Seja forte e corajoso Diz-se Deus a Josué Entre a tua e tua casa Diz-se Deus a Noé Com essa tua força livrarás a Israel Diz-se Deus a Gideão Seja forte e corajoso Diz-se Deus a Josué Entre a tua e tua casa Diz-se Deus a Noé Com essa tua força livrarás a Israel Diz-se Deus a Gideão Eu vou ver O bem da minha casa Eu vou ver O bem da minha igreja Seja forte e corajoso Diz-se Deus a Josué Diz-se Deus a Josué E eu vou ver O bem da minha igreja, eu vou ver O bem da minha família, eu vou ver O bem da minha casa, eu vou ver O bem da minha igreja, eu vou ver E eu vou ver O bem da minha casa O bem da minha igreja E eu vou ver O bem da minha igreja E eu vou ver